Olá, Jardim 2! Tudo bem? Como vocês estão? Na aula de hoje, nós iremos falar sobre um novo projeto. Se chama A Vida no Campo. Então, nós iremos descobrir várias coisas legais essa semana sobre a vida no campo, como as pessoas vivem lá, do que elas trabalham, o que elas criam, o que elas plantam, como é que elas se vestem. O campo é conhecido como a zona rural. As pessoas que moram lá, elas moram em sítios, fazendas e chácaras. E muitas outras pessoas moram em construções pequenas, mas com um espaço enorme para poder plantar, para poder criar animais, não é verdade? Quem mora no campo tem uma vida muito saudável. Lá é um lugar que não tem poluição. E muitos deles trabalham ali mesmo para poder sobreviver e cuidar da família. E todos eles participam, sabiam? Todos eles trabalham lá. Eles cuidam dos animais, eles plantam. E tudo que eles plantam, eles colhem para poder se alimentar. E também fornecem esses alimentos para quem mora na cidade. Sabiam disso? Os legumes, as frutas, as verduras. Então, as pessoas do campo são muito importantes também. Lá, não tem prédios, não tem muitas casas. O meio de transporte que eles utilizam lá são cavalos, são carroças. Então, eles não têm carros. Quem mora no campo é muito saudável, tem uma qualidade de vida melhor. Então, essa semana, nós iremos descobrir muitas coisas legais sobre a vida no campo. Como eles se vestem, as festas. Vocês sabiam que lá, uma festa muito típica é a festa junina. Sabiam disso? E lá, também, eles colocam espantalhos para poderem cuidar da horta, sabia? Cuidar dos legumes, porque o espantalho, ele espanta os animais que ficam comendo. Por exemplo, o pássaro que ele pousa nos legumes, nas árvores e come tudinho, não é? Então, eles colocam um espantalho enorme no meio da plantação para poder espantar esses animais. Nessa semana, nós iremos conhecer muitas coisas legais sobre a vida no campo e iremos fazer muitas atividades legais também, ok? Então, fiquem aí ligadinhos. Espero que tenham gostado. Quem gostou do meu painel aqui atrás? Está bem colorido, não é? Essa daqui é uma imagem que a Tia Marcela fez para mostrar para vocês como a vida no campo é bonita, colorida, não é verdade? Então, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo, hein? Beijos, tchau!